Rola Lisboa, pela primeira vez Lembrou-me de ti, como se fosse um regresso à casa Escorras, escuras à noite, com medo de canta de outra E passo por ti, condenado a sentir o vazio É hora de te abandonar, é lembrança de quem tem lugar A cidade vou descobrir, adeus vou partir Lisboa, é só tu e eu Lisboa, é só tu e eu Confesso-me a ti, oh cidade de noite encantada Lembras-me a vontade, hoje eu vou ficar Acabou-me a ti, confrontando a saudade que eu sinto A hora está a se aproximar, as memórias de quem quer voltar Um segredo que vou descobrir, adeus vou partir Lisboa, é só tu e eu Lisboa, é só tu e eu E passo por ti, condenado ao vazio E passo por ti, condenado ao vazio Espero aqui, com um mar controlado A história de ter um passado, a idade de te conhecer A cidade vou descobrir, adeus vou partir Lisboa, é só tu e eu Lisboa, é só tu e eu Lisboa, é só tu e eu Tranquilho, é só tu e eu